Eu sou Nara Paixinha, tenho 23 anos, sou formada em administração. Meu sonho de ser deusa do ébano é para estar me autoafirmando enquanto mulher negra, retrasando minha ancestralidade, representando as deuses em que existiram e existem ainda e estar realizando um sonho meu e que vem de minha mãe também.